Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Laine Guedes e hoje vamos aprender um delicioso mousse de maracujá com gotas de chocolate. Vamos precisar de 4 maracujá, 1 leite condensado, 1 creme de leite e gotas de chocolate ao leite. No liquidificador vamos colocar os 3 maracujá ou 240 ml de suco concentrado. No liquidificador coloque 1 leite condensado, 1 creme de leite, o suco do maracujá e bater por 3 minutos. Agora eu vou colocar nos meus potinhos, pronto, já coloquei nos meus potinhos, agora eu vou acrescentar as gotinhas de chocolate. Coloquei em todas as gotinhas de chocolate. Agora eu vou mexer delicadamente todos. Volto já para mostrar para vocês. Misturei delicadamente as gotinhas, agora eu vou colocar um só para finalizar. Não precisa ser muito porque dentro já tem. Não precisa ser muito porque dentro já tem. Prontinho, já coloquei em todas, agora eu vou colocar as tampinhas. Pronto, coloquei as tampinhas e coloquei minha etiqueta. Agora levar para a geladeira por no mínimo 3 horas para poder vender. Espero que gostem da receita. Se gostou dá um like no meu vídeo, comenta e se inscreve em meu canal. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos vocês.